Ela é do sol, ela é da praia Ela é minha melhor gandaia Ou que um rap curte, um raga, um funk Em qualquer noitada Ela é melhor que você pode ver Cabeça jovem, sagaz, não é pra te entender Sabe se envolver, sabe ter e bom Porque quando tá bom, não tem pra onde correr Vai rolar só nós dois, se deixar acontecer Só você querer, vamo comigo crescer Gata, na disciplina não é uma farsa Ela joga uma altinha na praia, VIP descalça Bikini pequeno, seu corpo moreno Seu olho pequeno, juro nem tô vendo De lupa na cara, tirando onda Um sorriso no fundo quebrando as ondas Joga mais tequila no copo dessa menina Joga mais tequila no copo dessa menina Sem um, ela é tão livre Sem um, e quer viajar o mundo Sem um, ela é tão livre Sem um, e quer viajar o mundo É uma mistura de Rihanna, J.Lo e Mariah Por fora é pique Alemanha Essa loura me mata em dobros colacha As vezes pensando onde agora vai morar As vezes vem terça-feira, lê um livro em Itaquá Também tem noites e noites Lembranças de outra farra Mas sempre tá de volta curtindo essa praia Ela é do sol, ela é da praia Ela é minha melhor gandaia Ouve um rap, curte um rag, um funk Em qualquer noitada Ela é melhor que você pode ver Cabeça jovem, sagaz não é pra te entender Sabe se envolver, sabe baby Quando tá bom não tem pra onde correr Vai rolar só nós dois Se deixar acontecer, só você querer Vamos comigo crescer, gata Na disciplina não é uma farsa Ela joga uma altinha na praia Viva e descalça Biquíni pequeno, seu corpo moreno Seu olho pequeno, juro vem torvendo Edilupa na cara tirando onda Um sorriso no fundo quebrando as ondas Joga mais tequila no copo dessa menina Sem rumo, ela é tão livre Sem rumo, e quer viajar o mundo Sem rumo, ela é tão livre Sem rumo, e quer viajar o mundo É uma mistura de Rihanna, J-Lo e Maraia Por fora é pique Alemanha Essa loura me mata em dobro esculacha Às vezes pensando onde agora vai morar Às vezes vem terça-feira Lê um livro em Itacoa Também tem noites e noites Lembranças de outra farra Mas sempre tá de volta Curtindo essa praia Ela é do sol, ela é da praia Ela é minha melhor gandaia Ouve um rap, curte um rag, um funk Em qualquer noitada Ela é melhor que você pode ver Ela é melhor que você pode ver É pra te ver Sabe se vou ver Sabe se vou ver Sabe se vou ver Obrigado.